Descalço banho Venho em face ainda à distância Menino Deus, Jesus da minha infância Tudo o que tenho e nada tenho é Teu Venho da estranha noite dos poetas Noite em que o mundo nunca me entendeu E trago as mãos vazias dos poetas Menino Deus, amigo dos poetas Tudo o que tenho e nada tenho é Teu Frio mundo ardo, ensanguentei as ruas Onde o demónio em vão me apareceu Porque as estrelas todas eram Tuas Menino irmão dos que erram pelas ruas Tudo o que tenho e nada tenho é Teu Quem te ignorar ignora os que são tristes Ó meu irmão, Jesus triste como é Ó meu irmão, menino de olhos tristes Nada mais tenho além dos olhos tristes Mas o que tenho e nada tenho é Teu Ó meu irmão, menino de olhos tristes Nada mais tenho além dos olhos tristes Nada mais tenho além dos olhos tristes Mas o que tenho e nada tenho é Teu Ó meu irmão, menino de olhos tristes Iisba gefriu M M Legenda Adriana Zanotto